O Cris Lemos, você não sabe o que aconteceu em São Paulo? Acredita que eu sei? O terceiro colocado foi para a segunda posição. Me contaram, me contaram. Olha, mas foi um salto também, gente, de 15% das urnas apuradas. A gente estava em 14%, empacado em 14% das urnas. Fica na primeira tela para a gente. E dos 14% foi para 32%. Então, dos 12 milhões de votos, 2 milhões já foram para a conta. Ricardo Nunes vai mantendo uma pequena vantagem, mas segue na primeira posição. E é assim desde o começo da apuração. Guilherme Boulos, que estava em terceiro, veio para frente. 28,80 contra 28,54. Anote aí, Cris, o horário da virada. 6,40. É, virada que ainda vai ter muitas viradas. Vai virar bastante. Quantas viradas a gente vai ver? Eu diria que vai ser um rodupio esse negócio. Vai deixar o povo tonto. Mas é, já afirma, pelo menos, o prefeito conseguiu manter a liderança. Essa é pequena, mas você veja. É por, olha, desde o início da apuração. Menos de 10 mil votos. Veja que, Edu, desde o início da apuração, nós temos Ricardo Nunes aí na primeira colocação. Temos o prefeito reeleito, hein? Prepara a tela de Salvador, por gentileza. Em Salvador, a gente já vai te mostrar para lá. Mas antes, um detalhe aqui, um bastidor de São Paulo, Pablo do Marçal, que foi votar descalço e de Buné, deu declaração logo na sequência, dizendo que assim que terminar a apuração, esteja ele no segundo turno ou não, e ele não... Primeira vez que ele falou em segundo turno, porque ele disse que não haveria, né? Ele vai para a Paulista encontrar os correligionários.